Sebrae aqui Ribeirão Preto é uma forma de atendimento do Sebrae na nossa região. Nós levamos atendimento e orientação técnica aos empreendedores e futuros empreendedores que querem entrar nesse mercado. Além disso, oferecemos capacitação gerencial por meio de oficinas, palestras, cursos e consultoria. A maioria dos nossos eventos são gratuitos, não tem custo, o que facilita a vida desses empreendedores que querem iniciar ou que já atuam. Nós atendemos diariamente micro e pequenos empresários, tanto aqueles que já estão formalizados, que já atuam no mercado, seja do comércio, área de serviço, até mesmo pequenas indústrias. Atendemos também o potencial empresário que quer se formalizar, dando orientação do que ele deve fazer, como fazer um plano de negócios, um planejamento para iniciar a atividade, de como ele melhor administrar o negócio dele. E também a parte burocrática, de como ele ir, formalizar, qual local ir, qual documentação que ele precisa, quais as atribuições que ele vai ter, quais as obrigações, responsabilidades. É todo esse tipo de orientação que a gente faz aqui no posto de atendimento do Sebrae aqui. A parceria do Sebrae com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto hoje é uma parceria muito importante. Nós firmamos um convênio de parceria e que nos ajuda a capacitar dentro do município esses empreendedores e empreendedores individuais, micro e pequenos, que querem empreender no município. Então é essa perenidade no negócio que faz essa parceria ser de êxito e de grande sucesso. E dentro do Sebrae, o Sebrae oferece tudo isso em Ribeirão Preto e no estado como um todo, um grande êxito e com grande ênfase na perpetuação do empreendedorismo no estado e aqui no município. A parceria com o Sebrae aqui, por meio da Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto, traz inúmeros benefícios para os nossos empresários e principalmente para o município. Porque nós podemos fortalecer todo o segmento, por meio de capacitações, consultorias que são oferecidas pelo Sebrae, o empresário fica muito mais informado e ele continua nesse mercado cada vez mais competitivo. Então é a missão da Associação Comercial e Sebrae aqui, levar essas informações para que os empresários realmente permaneçam nesse mercado. Então essa parceria do Sebrae aqui, principalmente nessa região aqui do Ipiranga, Campos Elíseos, veio trazer realmente essa questão da regionalização. E essa importância de atender o empresário aqui da região. A Casa do Contabilista hoje é uma situação mais burocrática e a gente encontra aqui no Sebrae, principalmente a parte de gestão. Então toda a situação que a gente tem, principalmente do micro e do pequeno empreendedor, a gente manda aqui para o Sebrae aqui e eles são muito gratificados por conta desse trabalho. Embora o micro empreendedor não precisa diretamente do contador, nós entendemos que futuramente com o crescimento e com o trabalho que o Sebrae faz aqui em relação à gestão, que futuramente a gente, quando ele for um empreendedor de porte maior, os contabilistas na realidade vão atender fazendo contabilidade, toda essa forma. O Sincovar, o Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto, que representa na cidade cerca de 8 mil empresas e na região 15 mil empresas, é um parceiro forte do Sebrae nesse projeto Sebrae aqui. É um projeto que é realizado a várias mãos. Nós temos a Prefeitura Municipal, nós temos a Casa do Contabilista e a Associação Comercial, a nossa entidade com a irmã, nesse projeto de sucesso, que é realizado há vários anos, no sentido de trazer mais próximo do empreendedor todos os recursos que o Sebrae disponibiliza. O Sebrae dá essa capacitação que é fundamental. A gente nunca teve um período tão importante em que as empresas precisam estar não só antenadas, mas se capacitando. Olha, a gente fica até emocionado de dizer, os empreendedores têm resultados positivos, eles agradecem com muita intensidade a oportunidade que eles tiveram de fazer essa capacitação. Então, realmente, os resultados são muito positivos e a gente fica muito satisfeito, inclusive colocando eles para fazer um garoto propaganda de toda essa capacitação que traz resultados do Sebrae São Paulo. A parceria do Sebrae com a Associação Comercial, a gente pode traduzir em uma simples frase. Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. É esse o lema da Associação Comercial junto com o Sebrae aqui. Associação Comercial Associação Comercial